O que é a defesa? Lá vem o tiro, a batida, defendeu, o homem é uma parede, foi um passe curto, não deu para aproveitar, está aí o cruzamento, e ele tenta afastar o perigo, emendou, a bola não entrou por pouco. Abriu o jogo pela esquerda, Caldezani, perdeu o equilíbrio e a jogada, é falta, não tem o que discutir. William Matheus, desvio na zaga, é escanteio. Rafinha, bateu muito curto o escanteio. William Matheus. Everton Ribeiro, agora é a vez de Gabriel, a posição é boa, ele a vê a batida. A bola entraria, mas o goleiro evitou. Everton Ribeiro, bateu o escanteio curto demais. Partiu para frente, pela ponta esquerda. E aí, será que ele vai até a cara do gol, ninguém vai fazer a falta? Essa aí vai para dentro da área. Desse jeito, facilita para a defesa. William Matheus. E recebeu a bola. Chocou. Essa aí é para dentro do gol, hein? Estava Henrique. Rodrigo Caio. Everton Ribeiro. Estava Henrique. Luiz. Everton Ribeiro. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Tirou o alí e acabou com a pressão. Deixou o marcador da saudade. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Gerson. Recebeu o passe. Agora vai sair o chute. Gol. Ele não perdoa. Flamengo. Inaugura o marcador. Espetacular. Que bola bem colocada. Está ali. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se tivesse 0x0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade. O juiz está marcando a falta. Mandou um balão lá para frente. Toque pelo alto. Bruno Henrique. De rascaeta. Metida de bola por cima. Ele chegou por ali para limpar o lance. Gerson. William Arão. Olha o lançamento. Vai tentar ligar ao ataque. Assim fica mais difícil, hein? A metida de bola. Partiram da defesa para o ataque. Vai marcar. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. William Arão. Elberton Ribeiro. Agora é a vez de Gabriel. Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco, mas o time fez 1x0. Lá vem a bomba. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Olha só que bicicleta. Perdeu. Chegou a hora da substituição. Gerson. Passe para frente. Rafinha. Augusto. Rafinha. Vem a batida. Meu Deus. Será que ele vai ter outra chance como essa para empatar? Rafinha. Vai tentar uma jogada curta por ali. Agora é com o William Mateus. Rafinha. Rafinha. Passe pelo alto. É tiro de meta, meus amigos. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Gerson. Ele mandou a bola para frente. Gerson. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Fizamento. Fizamento. Do jeito que deu, ele rebateu. Ruim. Sassá. Abriu o jogo lá na direita. Roubou a bola. Fim do jogo. E o. Do. 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 Obrigado.